A CIDADE NO BRASIL Oi, amor. Por que não arrumo um emprego honesto? Ok. Deixar meu joguinho secreto. John, preciso falar com você. Para aí. A gasolina está cara. Eu sei que não deveria perguntar onde você entrou, mas... Onde conseguiu esses cigarros? Presente de um anjo. O que a Marilyn falou com você? Eu a conheço? A repórter parece ter mais respostas que perguntas. Não está falando de uma escritora chamada Margaret, não é? Ela me disse Marilyn. O próximo deve ser Marion, Mary Lee. Ela gosta de Amy. O que contou a ela? Eu contei sobre uma longa caminhada que fiz há muitos anos. E você o que contou? Alguém contou a ela sobre aquela missão. Até mais do que eu ou você sabemos. É o que parece. Está arquivando. Pois vai ser reaberto. Operação Sandstone. Não me lembro dela. Não houve uma Operação Sandstone. Está vendo essa linha aqui? Está dizendo que em uma operação que nunca aconteceu... Confirmaram que você era um agente duplo. Está vendo essa sanção atualizada em baixo? Botaram um contrato para mim. Correto. Por quê? Imagina que aquela repórter descobriu alguma coisa que não devia. O que ela contou? Disse que falaram sobre a missão num coquetel.